Eu gostaria que vocês ficassem em pé, os candidatos que já se apresentaram, você que vai se apresentar, eu diria que agora nós vamos ter literalmente uma aula de voz, de interpretação, ela que é uma mulher de Deus, abençoada, canta muito, vamos receber com alegria, Soraya Moraes. Uhul, agora um aplauso bem forte para Jesus. Fala assim comigo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pode soltar aí, DJ. Pode soltar, vamos ficar em pé. Uhul! Oh, 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 oh Conde é pra sempre Todos os povos Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus é o que? Deus é bom Cadê as palmas, gente? Vamos lá! Senhor, Tu és bom Tua misericórdia É pra sempre Senhor, Tu és bom Tua misericórdia É pra sempre, sempre, sempre Todos os povos Te exaltarão De geração Em geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Te adorarei Por tudo que és Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei Por tudo que és Deus é bom Deus é bom Tão bom Deus é bom O tempo todo Jesus é bom Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus é bom Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre Quero ouvir você cantar, vamos lá Senhor Senhor, Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é pra sempre, sempre, sempre Todos os povos Te exaltarão, de geração em geração, Te adorarei Aleluia, Aleluia, Te adorarei por tudo que és Cadê os adoradores aí de fora? Te adorarei, Aleluia, Aleluia, Te adorarei por tudo Aleluia, Te adorarei por tudo que és Por tudo que és Por tudo que és E Deus é o quê? Deus é bom Glória a Deus Aleluia Deixa Tua glória encher esse lugar Deixa o céu descer sobre nós Deixa Tua glória encher esse lugar Deixa o céu descer sobre nós O som da chuva eu já posso ouvir E com ela vem o novo de Deus Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor Abundantemente sem cessar Teu povo espera o derramar da chuva Da chuva, da chuva, da chuva Deixa Tua glória encher esse lugar Deixa o céu descer sobre nós Deixa o céu descer sobre nós A chuva, da chuva, da chuva, da chuva Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória A chuva, da chuva, da chuva Chuva de poder, chuva de unção Chuva de bênção, chuva de louvor Chuva de cura, chuva de glória Chuva de vitória A chuva, da chuva, da chuva A chuva, da chuva Derrama sobre nós a chuva, Senhor Derrama sobre nós a chuva, Senhor derrama sobre nós, derrama sobre nós a chuva, Senhor, Senhor. Amém. Glória a Deus. Quem crê em milagre aí diga amém. Amém. Gente, obrigado pelo convite, a IVC, que Deus abençoe a todos vocês, todos vocês que estão participando aí deste Festival Talento, eu tenho certeza que vai ser uma porta que Deus vai abrir na tua vida, que vai mudar a tua história, e realmente você vai poder exercer o teu ministério em nome de Jesus para todo o Brasil. Amém. Obrigado Maurício a todos, Deus abençoe. Vou me despedir aqui com mais uma canção que vocês conhecem bem, eu quero que vocês me ajudem a adorar o Senhor, amém. Muitos vão orar e querem encontrar alguém que garanta o máximo a paz nos corações. Não há o que temer, embora o medo exista em nós. Mas a fé nos faz mover montanhas com poder. Pode o milagre enfim acontecer, quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém, ninguém jamais. Depende só se tu quiseres crer. O medo acabou, pois ele agia sempre em vão. A esperança em ti, ninguém, ninguém jamais. A esperança em ti fará aos lares flutuar. Não posso explicar o que o coração de alguém sente quando encontra a paz e a febre ir além. Pode o milagre enfim acontecer, quando você acreditar. A esperança em ti, ninguém jamais. A esperança em ti, ninguém jamais. A esperança em ti, ninguém jamais. Irá matar. Depende só se tu quiseres crer. Basta somente crer. Basta somente crer. A coragem te fará vencer. Conquistando o reino em redor. É só assim que enxergarás que nada em ti lhe faltará. Ouça a voz, a voz que diz, contigo eu estaré. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. A esperança em ti. O milagre vai recognised com ti. A esperança em ti, ninguém jamais. O milagre vai acontecer com ti. A esperança em ti, ninguém será o seu bloco todo. O milagre vai acontecer com ti o sal coaster. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Se tu quiseres crer, crer Basta somente crer, crer Crer As palmas pra Jesus Oi Você é a Raíssa Moraes Ela gosta de tocar violão, gente Mas aí nesse CD eu dei uma choradinha Aí ela tá cantando com a mamãe Fazendo um dueto comigo E que realmente essa canção venha abençoar você Quando realmente você achar Que não tem mais jeito Que tudo acabou Epa Epa Nos braços do Senhor Jesus Você encontra refúgio Nos braços do Senhor Jesus Você encontra descanso Você encontra o verdadeiro amor O verdadeiro amor O verdadeiro amor Que está no nosso Senhor Jesus Deu certo aí? Aumenta o meu mic, por favor Existe um Deus Que me ama Envolve-me Em amor Em amor Em amor Em amor Em amor Há um lugar Segundo Segundo Ali Eu quero estar Me leva junto a Ti, Pai A um lugar A um lugar secreto Eu corro Para Ti Me faça igual A Ti, Pai Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Existe um Deus Que te ama Existe um Deus Que me ama Me ama Me ama Envolve-me Em amor Em amor Há um lugar Seguro Ali Eu quero estar Me leva junto a Ti, Pai Ao lugar secreto Eu corro Eu corro Para Ti Me faça igual A Ti, Pai Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Abraça-me, Senhor Me leva junto a Ti, Pai Ao lugar secreto Eu corro Eu corro Salvo Salvo sou Livre Estou Livre estou E dá um grito Me leva junto a Ti, Pai Me leva junto a Ti, Pai Ao lugar secreto Eu corro para Ti Me faça igual a Ti, Pai Abraça-me, Senhor 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 Abraça-me Abraça-me, Abraça-me, Senhor Amém Sinta o abraço do Senhor nessa tarde Uhul Deus abençoe, gente Brigadão Obrigado, Soraya, foi um privilégio, viu Muito bom Muita coisa pra fazer na feira Gente, vamos aplaudir mais uma vez aqui Falando de IVC Talento Tivemos o privilégio de receber um baita talento aqui, né Amém, Deus abençoe vocês Muito legal, obrigado, Soraya E olhem por esse novo lançamento nosso aí Em nome de Jesus, amém Tchau, tchau Obrigado, Soraya Tchau, tchau 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 Tchau